Olá seja bem-vindo ao canal imagem na teia sou Augusto no vídeo de hoje o unboxing e o review deste estabilizador L08 e se você gosta desse assunto já deixa o seu like inscreva-se no canal e conferir o que tem dentro da caixa esta é a caixa deste gimbal estabilizador L08 certo e agora eu vou abrir Tem este papel aqui, informando o produto, mostrando um detalhe aí no acabamento da apresentação do produto, ele tem aqui o cabo USB, só que ele é micro USB, aí tem o estabilizador propriamente dito, ele vem dobrado, ele desdobra. E ele vem com o manual, em chinês. Ele é grande, então quando abre aqui, se você observar, ele é grande, então ele fala que tem 20 centímetros, ele também, ele é um tripé, então abrindo aqui o cabo, ele vira um tripé, então eu puxo aqui. Aí ele vira um tripé. Fechando aqui, posso utilizá-lo aqui como gimbal, posso ir virando conforme eu preciso. Aqui você tem o ajuste, você consegue ajustar o quanto ele vai ficar mais firme aqui, esse movimento. Você pode ajustar de acordo com o seu aparelho, para abrir, você vai puxar. Para que o seu celular, o adaptador se encaixe aqui, aqui tem o botão para travar, então ele pode ficar, quando ele está desligado, ele fica solto. Quando você aperta aqui, você puxa o botão aqui, pronto, puxou, ele travou. Puxou de volta, se travou. Aqui a entrada micro USB para poder fazer a recarga e aqui do outro lado, esse botão é o botão que liga. é só pressionar e aguardar. Pronto, ele acende essa luz verde, ela vai ficar piscando e eu já sei que ele está funcionando. Pronto, está vendo? Então aqui ele trabalha só nesse eixo, ele também apertando o botão aqui, de novo com ele ligado, ele muda a rotação. Bem, lembrando, caso o aparelho está de ponta cabeça, é só arrumar aqui. Pronto, aí ele fica, e ele também tem a função de pão de selfie. E para desligar, é só apertar o botão até ele destravar o gimbal. Ele possui também essa conectividade, esse controle aqui, sem fio para poder tirar foto e iniciar os seus vídeos. É só pressionar o botão que a luz azul vai acender. Ela acesa piscando. Você pode ver no seu aparelho e parear. E aí E aí E agora tirar suas fotos utilizando o controle. As informações com relação ao tempo de bateria, eu ainda não tenho no manual, não tenho na caixa. E depois eu vou colocar o celular aqui e gravar os vídeos para você ver junto comigo como que fica a imagem estabilizada. E aí 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 E aí